A partir desta terça-feira, dia 18, a Caixa Econômica Federal começa a pagar a terceira parcela do Auxílio Brasil às Famílias Inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. Com o número de identificação social, o NIS, final 1, a terceira parcela incluirá 3 milhões de famílias, aumentando para 17,5 milhões o total de famílias atendidas. Cada uma delas receberá um repasse mínimo de 400 reais. Na quarta-feira, dia 19, serão os beneficiários com o NIS final 2. De acordo com o Ministério da Cidadania, o investimento total para os pagamentos supera 7 bilhões. O Auxílio Gás também começa a ser pago retroativamente a partir de hoje, para as famílias cadastradas no Cade Único com o NIS terminado em 1. E segue o mesmo calendário regular de pagamento do Auxílio Brasil. Com duração prevista de 5 anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos. A cada dois meses, atualmente, a parcela equivale a R$ 56,00. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.